Mano, e essa foto da Abajaj, do farol da Dominar 200, atual, que eles se removeram do Instagram, vão manter a atual ou traseira indiana? Se for a atual, vai fazer igual às binárias? Brasil, eu sou refugio. Cara, então, eu vou falar pra vocês agora, tá? Já teve canal que fez vídeo falando, eu acho que, se eu não me engano, foi o Zezão Motors. Ele fez um vídeo muito, muito, muito bom. Assistei lá depois. E ele levantou informações que eu fiquei sabendo, eu acho que eu fiquei sabendo na mesma época que ele, só que eu não gravei vídeo, inclusive vou pôr no corte depois os prints que eu tenho aqui da conversa com essa minha fonte e a data que saiu a conversa. Eu sei disso, disso que eu vou falar pra vocês agora, já tem mais ou menos umas duas semanas. Olha só pra você ver como que o network, ele faz estrago, né? Quando você tem um network bom, graças a Deus. E o que acontece? Eu já sei das informações que eu vou passar pra vocês, tem mais ou menos duas semanas. E lá atrás eu postei, eu falei na live, inclusive no outro dia fizeram um vídeo, né? Não deram os créditos do canal, mas tudo bem, tudo bem, é a vida. Vida que segue. E todas as informações que eu passei pra vocês em live, de uma forma exclusiva, canais replicaram, porque viram na... Com certeza, ou eles tinham a fonte deles, ou viram aqui na live do canal. Tá tudo certo, tamo junto. Mas, o que acontece é que eu trouxe pra vocês, né? Que os modelos que estão aqui no Brasil, pode ser os que já saíram de linha... Perdão, que já acabou o estoque aqui no Brasil. E, então, eles só estão trabalhando conquistando as lojas, né? O que eu trouxe pra vocês, que eu falei, de uma forma bem abrangente, né? Então, o que acontece? Tudo que o Zezão falou, aquilo lá bateu com as minhas informações que eu tenho, tá? Só que, antes dele fazer o vídeo, eu já tava sabendo, acho que uns quatro dias. Ele postou o vídeo, ou uma semana, não lembro agora. Eu vou postar de novo aí a foto. Só que eu não fiz o vídeo, porque eu tava reunindo mais informações. E o que eu vou falar pra vocês agora, pode desanimar uma galera, tá? Pode desanimar um pouco. Mas, segundo o print que soltaram aí no Instagram, vou pôr também no corte, depois vocês vão lá. Pois, quem tá na live, assiste o vídeo, depois que eu vou pôr as imagens, tudo bonitinho. Então, o que acontece, mano? A Bajaj, há duas semanas atrás, se eu não me engano, ela teve uma reunião muito importante com uma galera, né? De desenvolvimento aqui no Brasil. Na qual, eles levantaram a seguinte questão, né? Sobre a Dominado 200 e a 160, que já estão atualizadas na Índice, iria vir pro Brasil ou não, tal, tal, tal. E essa fonte me disse que, pelo andar da conversa, pelo andar da carruagem, a Dominado 200 e a 160 não mudariam. Não mudariam. Mas, ganhariam ABS de duplo canal, né? O que eu acho de tudo isso? Eu acho que isso é uma boa pra mim e pra quem, né, assiste os vídeos do canal, sabe que quando eu concordo, eu falo quando eu não concordo. E quando eu acho que não é um grande, uma boa estratégia, eu falo também. E o que acontece? Pra mim, isso não é das melhores estratégias. Mas também eu entendo, porque o grupo de membros também falou algumas coisas. Eu acho que foi o Rabon e o Vando, falou uns pontos ali, que é bem coerente. Eu vou falar pra vocês agora, por isso que eu peço pra vocês, se você quer fazer parte da comunidade do Garage Notícias, torne membro aqui do canal. É o preço de uma barrinha de chocolate, bicho. É por mês, isso é surreal. E se chegar um momento que tá pesado pra você, você pode cancelar, tudo tranquilo, beleza? Mas voltando, ao meu ver, não é uma estratégia das melhores que a Abajage, ela vai tomar aqui no Brasil. Por quê? É uma marca que fez um pouco mais de um ano, que tá aqui, que já veio com um diferencial muito grande pro nosso mercado brasileiro. Isso é fato, né? Quem falar menos que isso, convenhamos. Mas agora ela já tem atualizado a Dominar 200 e a 160 lá fora. Correto? Já tem atualizado. Então, o que a gente espera de tudo isso aqui, do jeito que atualiza lá fora, já que a Abajage tem essa proposta de ser diferente e ir na contramão do que já acontece aqui no Brasil, a gente espera que a Abajage traga o Line Up atualizado. Né? Traga o Line Up que veio lá com o painel novo, full-end, aquela motinha bacana. Só que pelas últimas informações que eu obtive, não será isso que vai acontecer. Vai continuar a mesma moto. Só vai ganhar o BMW duplo canal, só. É segurança. Não tô me desprezando, não, tá? Isso aí já é um ponto super positivo, porque é a Abajage mostrando mais uma vez que a segurança é em primeiro lugar. Isso também, pra mim, é um ponto super positivo. Só que, ao mesmo tempo, é um pouco delicado, porque a gente sabe que lá fora, os modelos além de já ter o AMA de duplo canal, já tem todas essas opcionais, né? Conectividade, painelzão, brabo, né? Full-LED, moto-LED diferenciado, meus amigos. Tem ali, ganhou, ganhou, ganhou atualizações. Só que os membros do canal me falaram que também não faz muito sentido atualizar em um ano, com apenas um ano, a moto, né? Apenas um ano a dominar 260 aqui no Brasil, porque faz um ano só que a moto aqui, então não tem um porquê de atualizar aqui no Brasil, e eu entendi, realmente faz muito sentido, tá? E eu concordo também nessa parte, assim, e não faz tanto sentido já mudar. Só que, pra mim, eu acho que não é das melhores estratégias, porque a Abajage já vem com essa premissa de nadar na contramão. Ó, é a primeira empresa que trabalhou com preço tabelado, sem ágil, olha só que diferença, né? E é uma moto que são muito interessantes, né? Tem ali sua proposta, só que elas já são atualizadas lá fora, e não vai vir da forma que é lá fora aqui pro Brasil. Até aí, beleza. Beleza. Vai ganhar o AMA de duplo canal pra mim, ó. Só que o problema tá em como isso vai ser tratado também nos países vizinhos. Porque, pensa bem, uma coisa é trazer só na Índia, entendeu? Outra coisa é trazer só na Índia, atualização, deixar a moto lá, bonitinho. Outra coisa é trazer só o ABS pro Brasil, e acontecer de fazer igual a Honda, trazer CB300 com suspensão e ventilo, controle de tração, pá, 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 nos outros países menos no Brasil. Sendo que no Brasil foi onde desenvolveram o CB300. Então assim, velho, se for pra acontecer isso, ao meu ver, que deixa o modelo atualizado só na Índia, então. Deixa lá. Traz o ABS do canal pra todos os países da América Latina, e não faça essa separação de brasileiro aqui, não. Pelo amor de Deus, a separação, a gente não precisa mais de separação, não. A gente não precisa mais de uma Honda, né? Não precisa de uma Honda indiana aqui, não. Não é que é uma marca que seja diferente, que traje o consumidor brasileiro de uma forma diferente, da mesma forma que a Bajar já tem tratado. A gente quer isso. É isso que a gente quer. Ponto. Entendeu? Agora, se for pra trazer só a ABS na moto, que já é um ponto super válido, mas no resto dos países em volta, onde tem Bajar, trouxer atualizado, já com o painelzão do brabo, aí não. Aí pra mim já é... Aí já começou a... Já começou a rondar, né? Rondar. Já começou a rondeiragem aqui, porra. Qual foi, velho? Então, assim, eu acho que o ABS de duplo canal é muito válido, velho. Muito válido. De segurança, vidas em cima da moto. Coisa que a Honda não faz. Não faz. Para, tá? Principalmente 160, você lhe dá. Fala uma boa da Honda aí. Hã? Ali, na categoria da Nombra 160. Vem com PCX, não, hein? Mas, tipo assim... Pensa comigo. Atualiza na Índia. Deixa na Índia, então. Mas, pro Brasil, traz só a Bé de duplo canal e nos países em começa a lançar. Espero que a Bajar não faça isso. Eu espero, do fundo do coração, que ela não faça isso. Pelo amor de Deus. Tá? Porque se a Bajar fizer isso, vai ser um baita de um tiro no pé. Vai ser um baita de um tiro no pé. Porque ninguém quer isso. Quem que quer isso? Vocês querem isso? Vocês querem isso? Ou vocês querem que a Bajar continue do jeito que ela tá? Trazendo cada vez mais dinâmica e uma surpresa atrás da outra aqui no mercado brasileiro. Né? Então, assim, vai ser... Vai ser... Complicado se isso acontecer. Porque, principalmente, a galera que compra a marca alternativa. Eu já falei pra vocês aqui. Já descrevi a principal diferença da galera que compra a marca alternativa e da galera que compra a Honda, por exemplo. A galera que compra a marca alternativa é uma galera mais crítica, mais analítica. Que não cai nesse migué, né? De Honda a Honda é pai. Então, é uma galera que você tem que ter um trabalhar mais cuidadoso. E, justamente, quando acontecer isso, eu vou estar aqui pra noticiar. Vou falar, ó, gente. Infelizmente, o que a gente já vem falando aconteceu literalmente. Entendeu? O meu medo é a Bajar fazer isso e não trazer uma moto atualizada pro Brasil e trazer nos outros países. Aí, eu vou ficar meio assim, velho. Entendeu? Vou ficar meio assim, porque, pô, complicado, né? Mas, ao meu ver, hoje, ainda, a Bajar é a principal marca que, no futuro, pode ameaçar, principalmente, a Yamaha, né? Do mesmo jeito que a Shinerai já tá numa ascensão muito grande. Então, assim, né? Isso é o que eu queria dizer pra vocês. Mas, não tô querendo descredibilizar a marca de forma alguma. Quem assiste o vídeo do canal sabe que a proposta não é essa. Só que eu tô dando a minha opinião aqui, porque se isso realmente acontecer, e as motos se manterem atualizadas na Índia, na Índia, lá, naqueles países, lá, e não vim pra América Latina é uma coisa. Agora, vem pra América, não vem pro Brasil e vem pra América Latina inteira? Agora, ah, mano, mas a Bajar, eu caguei pra presença de mercado em outros países. Caguei, vamos parar com isso, gente. Vamos parar com isso. Nós também somos seres humanos, beleza? Nós também estamos no mercado, nós somos pessoas pensantes, nós compramos também, somos consumidores. Então, chega desse negócio. Não, porque no país tá... Chega, chega, pelo amor de Deus, vamos tirar isso aí, ó. Vamos tirar essa síndrome de virar lá da cabeça, porque, pô, é complicado, né? Comenta aí, você acha que eu falei demais? Comenta aí. Você é um advogado de ar. No Brasil, a Bajar está com operação própria. Botando fábrica que precisa estar adequada com diversas regras fiscais e de produção que só tem aqui. Nos vizinhos, são só importadores. Cara, mas... Não, velho. Faz sentido isso que você disse, mas... Quer que eu te fale pra você que não faz tanto sentido isso? Vou falar pra vocês agora. Quando eles vão elaborar um projeto, quando eles trabalham num projeto, certo? Quando eles trabalham na elaboração do projeto, o projeto geralmente é dois anos de antecedência. Quando o projeto é lançado, que nem, ó... Foi lançado esse ano, 2024. As 200 e as 160 atualizadas. Vocês podem ter certeza que esse projeto já estava sendo elaborado há, no mínimo, no mínimo, um ano e meio. Então, a Bajar já sabia de todo esse processo de produção que ela já poderia ir adiantando pra já conseguir os novos produtos que eles já sabiam que estavam sendo elaborados há um ano e meio atrás. Gente, um projeto não é elaborado em 10 dias, 15 dias. Principalmente um projeto desse, onde envolve uma atualização de painel, uma atualização de iluminação. Não é assim. Essas coisas demoram... É um ano, dois anos antes de ser lançado. Ou seja, com toda certeza, essas motos já estavam em processo de... Já estavam sendo projetadas antes mesmo da Bajar vir pro Brasil. Eu tenho certeza. Certeza absoluta. Tenho certeza, meus amigos. Porque um projeto desse, cara, por mais que as mudanças sejam mínimas, é um projeto que demanda tempo. Projetos, entendeu? Tem que elaborar todo o negócio. Então, assim, eu acho que não. Tá? Eu acho que não. Bom, não sei, né? Posso falar na beceira? Comenta aí. Comenta aí.